Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Gólico 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 Por um pago em meu bairro Havia um cara que se lhe dava de guapo Mas sua mente estava arreviada Ele dizia Narigão Por um pago que atirava Saia de noite Um dia a dia Não tinha paz Mas a dia Mas a dia E dizia E dizia Mas a dia Mas a dia Mas a dia E a dia O que um dia Ele dizia O que um dia O que um dia Que o marido Ele dizia para matar Narigão com padre Que hiciste De tu sangue Narigão com padre Oooooooo! Aaaah! Aaaaah! Aplausos